é na fazenda ou na... não é aqui não na beirola do porco eu to no porco, eu vou chamar o porco eu to bugado aqui aqui olhando sutiã, sutiã do lore o que é isso? 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 pronto, botei o dinheiro e agora? onde que eu vou? vem o contrato bota o sutiã ai bota o sutiã ai eu vi o deviso bota o sutiã agora não o que é isso? 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 não é que é isso? aqui no teto eu tô longe pra cacete vem aqui Leandro pegar um caminhão aqui ó o Leandro morreu? não tá aqui comigo eu tava Estava capturando caixa Eu morri, eu voltei... Tanto morri, nem avisou, nem falou que morri... Tanto eu falei, ah, você não tava ouvindo... É natural já, né? É natural já, morreu lá no galpão No galpão? Ah... Eu falei, tinham duas pessoas, uma dentro do galpão, outra fora Não, então, aí você espanou do meu lado, como você fez, pô? Não tava do seu lado, não Você espanou do meu lado, cara, você espanou no poste Iiii... Iiii, exatamente... Iiii... Agora você tá passando por um registro de mim Eu tô indo pro outro contrato É, não é pra ir pra bandeirinha? Não, lupa Lupa Ah, gente, porra, bandeirinha, lupa É uma bandeira de lupa É Ó, primeiro lugar, hein Munição aqui, ó, munição aqui, ó Ó, tem um carro passando aqui, perto de mim, Rupert Tá, vou tentar, vou tentar Ah, não... Ah, tá ali, tá no chão, tá no chão Tá aqui, tá aqui, ó Tem dois, tem dois, tem três, tem três Tá pertinho, pertinho Eu peguei um aqui, peguei um aqui Tem mais dois, tem mais dois Ai Peguei, peguei um Peguei o terceiro Ah Amolite Tio Wipe Você morreu aí? Morri Droga Eu acho que é a galera que tava meio caçando E cadê você me largar aqui na... Tem mais gente lá? É... Acho que não Tem, 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 tem Tem... Tem, tem, morri Caralho Tá vendo aí, hein Eles tão vindo aí? Eu tô vendo, tô, tô descendo, tô descendo Tem um carro, tem um carro Deixa a gente ver, tô com... Eu sei, eu sei Ô, ô, Leandro, eles tão vindo pro outro lado Ah, derrubei Do lado do carro Do outro lado, que você tá falando Caralho Tem gente aqui, tem gente aqui comigo Eu sei, não, tem gente aqui dentro É Derrubei um aqui, com a MPC Atrás de você, tá? Atrás de você Eu sei Tinha o Wipe Boa Cara, a gente tem que pegar um carro e sair daqui Vão pro Rio aqui, tem um carro ali A gente é o primeiro, tá todo mundo vendo a gente Então... Puxa aí que eu vou embora Caraca, eu tô com duzentos e... Eu tô com muito de... Aqui um carro Quer um porco? Isso, vem hein Eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui, eu sou verde Ah, vai que sai, vai que sai Vem... Vem... Vai, 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 vai Marca um porco, marca um porco Ali, vai Tem gente chegando Ó, pertinho ali, ó Ih, tem uma... Tem uma caixa de dinheiro no caminho Ó, a merda Não, não Ô Rupert, volta aqui, Rupert Espera aí Vai, 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 vai Eita Ó, tem a caixa de dinheiro Vamos pegar essa caixa de dinheiro aqui Já pegaram, já pegaram Ah não, pegaram não Espera Pegaram não, porra Tá aqui Ué Tá aqui nada Não, então volta Deixa, 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 deixa Sai, sai, sai Volta pro cara Vai, vai, vai Tá caindo Tá Tá caindo Tá Boa, boa, boa Ali, caiu, caiu, caiu Me proteja aí Tá Tá Bora, 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 bora Marca um pouquinho Vou lá, vou marcar Não tô marcando, não sei ajudar Bora, bora, tá todo mundo no carro Tá Cara, a gente tá fudido Pra nada Eu desço, eu desço, eu desço Calma aí, chama aí Tem uma casinha aqui, ó Fica na casinha Vejo Como é que tá o monitor de bebê aí Tem ninguém, tem ninguém ом Se a gente conseguir depositar, a gente tá bem Vai 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 Pura Ó Dar igual volta pro carro Bora Cuidado que o carro tá andando, pode atropelar por trás. Eu sei, eu sei. Bora, bora, bora. Marca um contrato aí. Só tem esse. Certo? Eita! Ah, teve um tiro por trás. Tá tranquilo. Vou, peixe. Desce e pega o contrato. Vai! Vê se tem caixa aqui. Tô pegando pra trás. É, o Skak deveria tá tirando a gente. Vamos lá. Tem, tem um... É, é. Vamo lá, vamo lá. Não tem trofosistema? Não. Eu tenho um ataque a L. Ah, são os caras mesmo que eu vou atacar tudo na direita. Tá chegando, tá chegando. Vai ter sido o carro. Ali, 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 ali. Leandro, manda um ataque a L ali. Caraca, tem muita gente, maluco. Mandei? Acho que eu mandei. Boa! Acabou o time, acabou o time. Matamos! Matamos o time, matamos o time. Ó, volta pro carro, volta pro carro. Pera aí, pegar o dinheiro dele. Não vai pegar? É, não. Vamo lá, vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. A gente aqui também. Cadê? Munição aqui. Acanto. Algo usa isso? É, peguei. Vamos pegar, vá! Vou pegar minha munição aqui. Marca o contrato. Acabou. Algo usa isso? Deixa o comando. Isso, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai. Vai, Leandro. Vai, Leandro! Vai, Leandro! Os R2 não, cara. Olha, sobe, 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 sobe. O que foi aqui? Cara, a gente tem primeiro com uma distância boa. Não, não, mas não é contrato. É. A gente tá com uma distância boa do segundo, cara. Sim, muito boa. E se a gente ganha. Não fala isso. Fala sim. Deixa eu descer. Vai, chama o contrato. Tem dinheiro pra caramba aqui dentro. Deixa eu olhar o segundo andar. Porra, a gente fica indo e voltando. É. Deixa eu recarregar minhas armas. Ih, mataram. É. Caraca, mal cagado. Vai, vai, vai. A gente vai chegar em um milhão. Ali, ó, pertinho, pertinho. Caraca, a gente vai chegar em um milhão, mano. Tô indo, tô indo. Tá preocupado contigo. Tô indo. Tô indo, rapaz. Tô indo. Tô indo. Ah, não. Peraí. Eita. Peraí, vai, vai. Peraí. Ai, meu Deus. Vai. Esse tá longe pra cacete. Não, esquece, esquece. É bom a Nihard. Ele vai se matar. Ele vai morrer. Ah, não. Vamos, vamos indo lá. Não, cara. Vamos, pega a caixa de dinheiro. Tá mais perto da gente Ah, vamos num banco, cara Vamos num banco Oh, estão chegando perto da gente Segundo lugar Aqui Derrubei, derrubei, derrubei Tem mais gente, tem mais gente No moinho, no moinho Vai, vai, vai Tem sniper, tem sniper Anda em zigue-zague, zigue-zague Aham Caralho Boa É, não tem... aliás, tem um aqui No caminho, no caminho Bandeirinha, bandeirinha não Ai, cacete Pronto Ae, Miguel, tá preocupado contigo ainda, hein Vamo lá, vamo lá, vamo lá Vamo lá, vamo lá Vamo lá, vamo lá Bandeirinha, bandeirinha Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá É aqui, por aqui Vamo lá Por fora? Vamo lá A gente tem 1 milhão quase Aham, falta 4 mil Pronto Pronto, depois estão tomados Maravilha Você vai ganhar esse e a gente ganha, cara Não é possível Não fala, porra Tem uma caixa ali embaixo Carro, Leandro Cadê o tanque? Tá na ganância, que é lá em cima Tô saindo, tô saindo O segundo lugar tá chegando Tô saindo Tô saindo Caralho, eu tenho uma caixa de dinheiro lá embaixo Tá bom, tá bom, tá bom Cadê vocês? Sai pro lado errado Ai, quebrei a perda Meu Deus do céu Caralho Bora, bora Ah não, como é que eu tô com um balão Balão de dinheiro aqui Só o tanque tem dinheiro Ó, tem gente, tem gente, tem gente Ó Ai Ainda bem que eu deposito tem dinheiro Eu vi o cara começando a armar o RPG Vai direto pra caixa Vai direto pra caixa Vai direto pra caixa Essa aqui? É Eles tão chegando perto da gente em segundo lugar É Não, agora, agora, agora A gente vai pegar essa caixa Tô aqui, tô contigo, tô contigo Tô contigo, tô contigo Ih, não tô conseguindo pegar Alguém tá pegando Tô pegando Porra Isso Tamo de volta Tamo de volta Caralho, eu tô um trapo É agora A bandeirinha Vai pra bandeirinha Bandeirinha, tá Vamo junto, vamo junto Vamo junto Vamo junto Vamo 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 Correria Correria Tem dinheiro no telhado aqui Ó Ih, tem caixa aqui Aqui, cai Tem dinheiro aqui em cima Tem mais caixa aqui Aqui também Peguei o dinheiro aqui no telhado Vä-V Vä-V Ora Não tem ninguém perto de a gente Tamo tranquilo Vamo pra bandeira Tá vendo aí? Não tem helicóptero ainda. Ué, não deposita um automático? É, depois de um milhão deposita um automático. Eu soltei aquele balão de bobeira. Tá no segundo andar. Não tem ninguém perto da gente. Tá acabando o jogo, a gente vai ganhar, a gente vai ganhar. Não, porra o peixe, não fala isso, cara, que aí... É só você não morrer. Tem uma caixa ali... Ah, não é caixa não. Vem pra cá pra completar o contrato mais rápido. Eu tô longe, mas a gente vai ganhar. Tá, tá bom, eu morei com a C4. Beleza, tô saindo, gente, acabou meu creme. Terceira vez, hein? É só com o Leandro, cara. Ontra a gente tava com 4... É, o Leandro é o nosso chaveirinho da sorte. É porque eu jogo... Jogo mal.